Vou lendo, acho que chega um pouquinho mais tarde aqui a mensagem pra mim. Ai, que bom! A Daniele Carneiros também já tá ali. Fabiana, bom dia! A gente não começou, estamos começando, não tá atrasada. É o desconto do sábado. Gente, comecem aí compartilhando então a live, se vocês têm outras colegas professoras, pra elas virem com a gente e a gente poder conversar. Tá legal? A ideia é a gente fazer uma conversa. Porque eu fui fazer um vídeo, pra quem não sabe, eu faço vídeos aí na página, né? Não sei se vocês já acompanharam, já têm acompanhado os vídeos. E eu fui fazer um vídeo exatamente sobre esse tema. O que não pode faltar numa semana de alfabetização, numa sala de alfabetização, né? E aqui eu tô entendendo a alfabetização, os três primeiros anos iniciais, que é o que o nosso ciclo aí recomenda. Tá? Claro que nas particularidades do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, eu queria falar assim, exatamente, o que que na minha prática, na minha história como professora, porque eu sou professora, o que que deu certo, o que que dá certo, né? Pra gente compartilhar as experiências. Tá legal? Então, como o vídeo acabou ficando muito longo, eu disse, por que a gente não começa fazendo uma live, né? E aí vai trocando ideias, vocês vão colocando aí as questões de vocês, as ideias de vocês também. Tá bom? Relembrando, então, pra quem chegou agora, tem um link fixado aí, eu tô colocando ele de novo, olha aí, ó, tá aparecendo. Ele é um web transfer, é só clicar que vocês vão ter acesso a uma planilha de planejamento, pra gente ir acompanhando e analisando ela. Tá bom? E eu lembro que, pra que vocês, vou pedir, vou pedir, pra que vocês se inscrevam no meu canal, né, Clarissa Pereira Pedagoga, porque quando vocês se inscrevem lá e ativam as notificações, tem um sininho lá, vocês vão receber, toda vez que eu enviar um vídeo novo, vocês recebem, ficam sabendo, acompanham e tal, comentam, né, pra gente discutir. Vão me dando feedbacks aí dessa aula de hoje, porque o que que eu pensei? Eu pensei da gente fazer, vamos lá, já são 10h05, acho que mais um, dois minutinhos e a gente começa efetivamente, mas eu vou dizer o que que eu pensei. De a gente fazer bem, cinco pontos bem importantes que não podem faltar no planejamento de alfabetização de anos iniciais, tá bem introdutórios. E aí, se vocês gostarem, vão me dando os retornos aí, a gente pode ir combinando outras lives e estudar fundo cada um deles, né? São cinco, olha só, planejamento, sequência, consciência fonológica, habilidades de leitura e habilidades de escrita, tá? Então, depois, de repente, a gente vai, a gente vai vendo e vai aprofundando muito mais cada um deles, que são super importantes, né? Não excluindo aqui, que num planejamento ele tem que ser integrado entre todas as disciplinas, matemáticas, ciências humanas, ciências sócio-históricas, mas eu estou conversando neste momento sobre linguagens, questões de oralidade, leitura e escrita, tá legal? A gente vai focar nisso, mas não excluímos isso, tanto que, já conto uma novidade bem bacana, essa semana, estreamos lá no blog, no meu site, com a Yasmini Esperafico, doutora Yasmini Esperafico, minha colega da URGS, especialista, mega especialista em matemática e vai nos trazer aí mensalmente dicas também sobre a matemática, tá? Então, não estamos abandonados na matemática, ela vai ficar mais com a matemática e eu com a linguagem, tá, gente? Novidade chegando aí, ó, quem tá na live já sabe, são os primeiros a saber. Oi, Janaína, bom dia! Então, retomo aí pra Janaína, que tem um link de uma semana de planejamento, quem me doou esse, é bem recente esse planejamento, foi uma estagiária que agora já é pedagoga, tá se formando, se formou agora, a Carla, tá? E ela fez esse planejamento, pensou nessa sequência didática pra primeiro ano, ok? E eu gostei bastante e pedi pra ela e ela, com o maior prazer, compartilhou a tabela com a gente, tá legal? Se vocês não conseguirem baixar a tabela agora, vocês baixam depois, eu deixo disponível, porque ela deixou totalmente disponível, claro, com os créditos a ela, né? Ela, inclusive, me deu outras atividades que eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, eu vou começando, vocês vão fazendo perguntas, né? Ou agora, ou depois, e a gente vai conversando, vamos tentar conversando. Pena que não dá pra colocar vários vídeos aí pra eu poder ver vocês, mas vão falando comigo. Vão compartilhando a live pra outras pessoas também virem aqui com a gente, acho que sábado é um bom dia pra gente conversar. Tá legal? Então, vamos lá. O que a gente vai começar falando, gente? Um pouquinho, rapidamente, assim, a gente não vai explorar todos os conceitos teóricos, porque isso, eu acho assim, eu não sei bem qual a posição de vocês agora, se vocês estão na sala de aula ou se vocês estão em formação, né? A ideia é a gente retomar coisas que são bem importantes e pontuais através de questionamentos práticos. Como é que a gente, na prática, vai aplicar esses conhecimentos, tá? Então, o nosso primeiro conceito que é bem importante da gente pensar é o nosso primeiro aqui, ó, já tinha dito, são cinco, tá? Que não podem. Cinco pontos importantíssimos pra planejar pra alfabetização. Primeiro de tudo, planejamento. Não adianta, a gente tem que planejar, a gente tem que planejar pensando os nossos alunos. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo diagnóstico, né? A gente precisa saber por onde eles andam, a gente tem que fazer sondagem, pessoal. Como é que essa é a sondagem? Eu já vou colocar dentro do planejamento uma primeira questão. A gente não pode reduzir, não pode reduzir a nossa avaliação, as nossas sondagens, as questões somente da psicogênese, né? A gente, a psicogênese da língua escrita, eu tô falando daquele ditado, das quatro palavras, da frase, né? A gente tem que pensar em todas as particularidades das nossas crianças e não apenas isso, né? Não que a psicogênese não seja importante a testagem, né? Mas ela é um complemento pra mostrar naquele momento como o meu aluno está. Mas não como ele é, né? Então, assim, é todo um contexto da nossa criança que chega na escola e da nossa turma. Eu sei bem como é que é. A gente tem um primeiro ano e, às vezes, tem uma criança que não sabe relacionar nada de som e letra, ainda não sabe nem a sequência do alfabeto, nem segurar o lapizinho, a gente tem que ensinar, né? Então, assim, tem vários ritmos diferentes. Então, pra gente atender esses ritmos, tem que ter planejamento. E aí, então, dentro do planejamento, tem o diagnóstico, três pontos principais, tá legal? Diagnóstico, a partir do meu diagnóstico, que eu vou fazer por diferentes atividades, diferentes momentos, até pela oralidade, eu vou planejada, eu vou ter as minhas estratégias, que é a minha metodologia. Tem que ter método de trabalho. Não vamos, né? Os métodos retornaram à discussão de que não tinha que ter método, não pode mais acontecer, tem que ter, tá legal? E aí, a gente só vai saber a metodologia que a gente vai usar de acordo com as necessidades da nossa turma, ok? Terceiro ponto, fiz a minha sondagem, fiz as minhas estratégias, eu avalio a todo momento se tá dando certo, né? Então, assim, temos que tirar a ideia de que a avaliação é só pra aprendizagem do aluno. Não, a avaliação é pro nosso planejamento, a avaliação é pra saber como que tá o nosso trabalho e como que as crianças estão avançando. Então, se eu tenho uma planilha, tem que ter uma planilha, gente. Professor tem que ter papel, tem que ter planilha, tem que anotar, né? Então, a gente tem que ter uma tabela lá com os nomes dos alunos e anotando. Faz ali duas vezes por mês, né? Dependendo do ritmo da turma, depois começa a fazer uma vez por mês uma sondagem, vai anotando pra ver o crescimento. E aí, como é que a gente vai elaborar o planejamento? Clarissa, a Dani essa semana me mandou uma mensagem. Daniel, como é que eu planejo pra todos os níveis, pra níveis diferentes? Calma, a gente vai ver uma sondagem. Qual é a média da nossa turma? Vamos planejar as atividades coletivas pra essa média. Não precisa em todos os momentos as atividades serem diferenciadas, mas as intervenções precisam ser diferenciadas, né? Na oralidade, passando pela sala, né? Então, em todos os momentos. Eu na minha prática, com o segundo ano, eu lembro que eu fazia atividades bem específicas diferenciadas em duas vezes na semana, quando era possível, né? E aí, se eles estavam divididos em grupo, eu aproveitava pra dividir eles de acordo com os ritmos que eles estavam, ok? Mas isso não precisa ser todos os dias, gente. Tá legal? Não se preocupem. Trabalhem a partir do que vocês estão vendo que é mais necessário com a média da turma. E aí, em alguns momentos, vocês avançam com aqueles que estão avançando e estimula aqueles que precisam avançar, tá bom? Então, é pra isso que servem os nossos planejamentos. Três questões, ok? De novo, sondagem, estratégia, que são os nossos objetivos, nossa metodologia, e avaliação, pra ver se deu certo o que a gente pensou e pra ver se as crianças avançaram. Ok? E como é que a gente vai botar em prática esse planejamento? Através de sequência, de sequência didática, né? Sequência didática é diferente de projeto, né? A nossa sequência didática pode ser uma parte do nosso projeto. A gente tem um projeto maior e a nossa sequência didática vai acontecer a partir do que a gente planejar. O que é uma sequência didática, gente? Numa semana ou mais, geralmente sequência didática é mais tempo. A gente vai elaborar todo um trabalho... Dani, eu já vou te responder. Tô vendo que tu perguntou aqui pra mim, tá? Já vou, vou responder. Vamos ver. Como avaliar quando ditamos as palavras? Dentro das quatro, uma é com valor sonoro e as outras são pré-silábicos. Os teus alunos, tu diz? Explica um pouquinho melhor a tua pergunta. Como avaliar em relação aos alunos fazendo a sondagem? A sondagem vai ser a mesma. Importante que essa sondagem seja assim com palavras do contexto das crianças, mas que vocês ainda não tenham trabalhado. Que daí tu vai conseguir ter uma noção melhor de onde elas estão. Tá legal? E aí depois tu vai bolar as estratégias conforme as necessidades dessas crianças, mas não se preocupe em fazer isso em todas as atividades, né? Oralmente sim. Por exemplo, se a gente tá trabalhando uma história coletiva, o que que tu pode fazer? Tá trabalhando, explorou bastante lá na tua sequência didática, que eu ia começar a falar aqui. Então a gente, a culminância da nossa sequência é uma história coletiva, uma reescrita do texto que a gente tava trabalhando, da história que a gente tava trabalhando. Como é que tu vai fazer? Bom, o título. Aí tu vai chamar o teu aluno pré-silábico pra contar contigo. Quantas letrinhas tem o título? Ele vai fazer reconhecimento de letra, vai fazer reconhecimento de palavra. Então, nesses momentos, a gente vai desafiar nessa, na oralidade, as crianças também, através da intervenção. Ah, tá. Tá, depois eu vou te responder especificamente isso, tá legal? Vamos falar da sequência quando a gente chegar nas habilidades da escrita e da consciência fonológica, eu te respondo bem. Então vamos ver, gente. Olha só. Pra quem conseguiu baixar a tabela, pra quem não conseguiu, eu vou colocar aqui, tá? Vamos ver se eu vou me coordenar. Que fica diferente. Segunda. Bom, o mais importante dessa tabela, vocês não vão conseguir enxergar, mas o que tá rosa é faz parte da sequência didática, ok? Então, olha só. Tem outras coisas acontecendo, inclusive da área da linguagem, que diz assim, atividade de leitura e escrita, que não faz parte da sequência didática. Não precisa todos os dias, gente, a gente trabalhar os nossos objetivos de sequência didática, mas ela tem que acontecer. Nessa sequência didática, a Carla, muito obrigada, Carla, pelo material, novamente. O que ela fez? O objetivo dela era trabalhar a consciência fonoarticulatória do T e do D, porque tem muita semelhança, né, no som do T e do D. Então, ela fez, e olha que coisa bacana aqui, a gente vê que a gente pode trabalhar com pares mínimos, gente. A gente não tem que trabalhar o A, o B, o C, o D, não, né? A gente vai trabalhar a partir do nosso banco de palavras, a partir das nossas histórias, a partir do contexto do que tá acontecendo, né? A gente não tem que esperar o fim do ano pra trabalhar o Z, não, não, não. Então, olha que legal, ela tá trabalhando duas letras concorrentes, tá? O T e o D, ao mesmo tempo, e trabalhando não só a sílaba simples, ela trabalha o dragão, que tem o R intrometido ali, ok? Ela trabalha palavras complexas, eu vou mostrando pra vocês. Na segunda-feira, o que que abre a sequência didática dela? Um gênero, tá? Então, vamos lá, sequência, aí um esplanjamento, sequência. Vai escolher um gênero, vai trabalhar com carta, vai trabalhar com cartão, vai trabalhar com convite, vai trabalhar com narrativa, enfim, a gente escolhe aí o gênero. Então, ela tá trabalhando com minicontos poéticos, ok? Que um é do T e o outro é do D, são bem curtinhos, tá? Eu não vou ler agora aqui pra vocês, mas bem legais. A partir disso, o que que ela faz? Ela identifica sílabas de algumas palavras daqueles contos. Então, assim, no mesmo dia, ela faz isso com toda a turma, gente. Com toda a turma junto. Então, aqui ainda não tem intervenção diferenciada, tá? Depois, ela faz uma atividade classificando ainda com as sílabas, trabalhando não só a sílaba inicial, trabalhando a sílaba inicial, mas a sílaba do meio e a sílaba final também, né? Então, assim, palavras que aparecem o T e o D, mas não só no início. Porque as crianças têm que lidar com todos os tipos de palavras, ok? No outro dia, ela tem uma atividade permanente. Então, o que que são as atividades permanentes? Repetir as novidades, né? Então, ela tem lá uma atividade de leitura escrita que sempre acontece na terça-feira. Ok? Super importante, as crianças já vão se acostumando. Imagina se lá na terceira vez que tem aquela atividade permanente, as crianças que estavam com alguma dúvida ou com alguma hipótese, elas não vão avançar. Vão avançar, sim, se a gente fizer uma boa intervenção, uma boa exploração. E aí, tem as outras atividades que eu deixei ali de matemática. E na quarta-feira, ela volta com a sequência didática dela, onde está a Rosalie, tá? Então, o que que ela faz? Ela faz os adivinhas, até são bem legais. Teve um ontem que eu demorei pra compreender o que que é. Então, olha só, adivinhas da letra D. Faz parte da mão. As crianças vão ler, olha só. Eles vão receber os adivinhas. Primeiro do D, depois do T. Isso é leitura, gente. Criança de primeiro ou segundo ano, a gente não pode dar um texto inteiro, um texto grande pra ler. A gente vai dar pequenas frases pra outras crianças que precisam, a gente vai dar palavras. Isso é leitura, né? A gente pode variar isso. Uma palavra, outra frase, outra uma frase maior, enfim. De acordo com os nossos níveis. Então, faz parte da mão. D, a criança vai ler, eles vão ter um tempo pra ler sozinhos. Imagina, vão ficar lá ansiosos pra depois responder pra todos o que que eles estão conseguindo. Ok? Então, animal que não existe mais. É usado em alguns jogos e tem números dados, né? Então, com o T. Usamos para medir a temperatura. As crianças estão trabalhando aí, não só a leitura, mas a compreensão, né? Que faz parte da leitura. Mas também estão desenvolvendo outras habilidades, né? Elas vão ter que pensar o que que é, enfim. Então, um adivinha, faz parte da sequência didática, não é simplesmente copiado o quadro. Eles estão recebendo. É uma outra forma de entregar pra uma leitura. Tá legal? Lá na quinta-feira, também não tem, mas tem uma atividade permanente que acontece sempre. Leitura de palavras e organização do alfabeto de bolso. As palavras podem ser as palavras que ela está trabalhando com T e D ou não. Se ela tem um outro projeto da sacola de livros, por exemplo, que vai pra casa, né? Ou sacola de livros que vai pra casa, geralmente assim. Está trabalhando o alfabeto e aí uma criança, é o dia da letra C, eles têm que trazer coisas lá da casa da C, naquele dia, enfim. Não precisa ser CD, tá? Lembrem o que eu falei. Mas se está trabalhando o D e o T, alguém levou a sacola, vai trazer coisas que eles acham lá com a letra D. E nesse momento vão organizar e vão colocar no alfabeto de bolsos. Vão colocar os objetos lá. Tem um alfabeto de bolsos, gente. Como é que pode ser esse alfabeto? Pode ser com um saquinho plástico, tá? Aí o saquinho de pasta, coloca lá uma letra e aí vocês vão variando, vão trocando, né? Vão fazendo essa sala de aula mais viva, ok? Então, falamos do planejamento. Vamos retomar pra quem não estava. Sim, Dani. Esses adivinhas são trabalhados como? Eles entregam pra criança a ficha. Primeiro dá D, depois dá T. E aí eles primeiro têm que tentar ler sozinhos pra tentar adivinhar. Dependendo das suas crianças, você pode colocar ele em dupla, né? Coloca lá um silábico alfabético, com um alfabético, dá uma variada. Pra eles fazerem a leitura juntos e depois toda a turma. Aí a professora vai ler, não esquecendo que tem que ter leitura modelo, tem que ter motivação da professora. Tá? Fichinha mesmo. Vou te mostrar de novo. Fichinha mesmo. Fichinha. Uma fichinha. Primeiro essa fichinha do D. Depois a fichinha do T. Tá? Fichinha mesmo. E aí, dependendo de como tá tua turma, tu faz menos frases, tu faz mais frases, né? Mais adivinhas. Eles vão adorar. Então, retomando, gente. A primeira coisa essencial pra questão da alfabetização, tá? Os eixos. A gente falou de planejamento, que tem que ter sondagem, estratégias e avaliação. A próxima live eu vou estar mais cortanada, assim. Que eu ainda não tô. Depois a gente falou de sequência, que vai começar por um gênero, tá? No caso da Carla, que tá aí no post fixado, ela começa com um conto poético, tá? Pequenininho. Aí, faz um banco de palavras. Quais as palavras que vão ser trabalhadas? Gente, pode ir fazendo. Criança de primeiro ou segundo ano ainda não trabalha com dicionário. Muito difícil, porque eles não têm questão da leitura. Mas pode ir fazendo um glossário com as crianças. Criança precisa de repertório. Quando eu falar de habilidade de leitura, eu vou falar pra vocês. As crianças têm que ter acesso ao vocabulário. Elas têm que ter contato com uma palavra. Pelo menos quatro vezes, sabia? Pra fazer o registro. Então, é super legal pra isso ficar automático, né? E tem dois tipos aí de rotas de leitura. A gente pode fazer uma live sobre isso, que é bem interessante, de processos cognitivos. Ok? Então, banco de palavras e sistematização. Aí sim, como é que a gente vai sistematizar? Então, aqui tem duas ideias. Tá? Tem outras sistematizações que ela fez, ok? Mas eu peguei duas. Só pra vocês verem de forma bem simples, como é que pode ser uma atividade diferenciada. Tem desenhos aqui. As crianças têm que escrever os nomes dos desenhos. Olha só. Pinta os desenhos que têm o seu nome, sílabas com T. Sílabas com T. Então, telefone, martelo. Não é só o T inicial. Lembra que eu disse pra vocês, tá? É sílaba também no meio e também no final. E escreva nos quadros o nome dessas palavras. Olha só. Com certeza, pras crianças mais avançadas, elas vão ter que fazer mais palavras. Tem mais espaços. Olha só. Já a criança que ainda não está tão avançada, olha o que ela vai usar. Ela faz menos, gente. E isso é uma forma de trabalhar o ritmo. Já leva duas atividades diferentes. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Olha só. É super simples quando a gente planeja lá no Word. Super simples é só diminuir o número de desenhos e de tabela, de coluninha. Então, assim, vamos desmistificar. Desmistificar? Acho que sim, desmistificar. A ideia de que é difícil planejar diferente. Não é porque eu já disse pra vocês. É. Não vamos também desvalorizar o nosso trabalho. É. Trabalhoso sim. Eu sei que é. Mas tem possibilidades, né? E vamos partir da ideia de que nós vamos trabalhar coletivamente onde está a média da turma e em alguns momentos, não coloquem pra vocês toda essa responsabilidade da intervenção, né? Em alguns momentos eles vão trabalhar em grupos do mesmo nível deles, de escrita que eles estão. Em outros momentos, em grupos heterogêneos, né? E como é que se trabalha em grupo, gente? Isso é importante. É importante que nesses momentos que vão fazer atividade diferenciada, essa dica é bem legal, tá? Bem pontual e importante. Começou um barulhinho aqui, espero que não atrapalhe. O grupo tem que ter um desafio. As crianças têm que aprender por que elas estão em grupo. Então, qual que vai ser o desafio? Para os pré-silábicos, de repente, reconhecer imagem e letra inicial. Ok? Eles vão ter que reconhecer aí o som daquela imagem, daquela letra inicial. Vamos ver qual grupo vai conseguir primeiro, se tem dois grupos. O outro grupo já vai ter que reconhecer, juntar as sílabas de uma palavra e juntar sem imagem. O outro grupo, de repente, já consegue, não sei, não conheço a realidade de vocês, mas já consegue juntar a frase. Então, assim, eles vão estar todos trabalhando juntos no grupo por um desafio, né? Trabalhar em grupo não é simplesmente a gente sentar e cada um vai receber essa atividade diferenciada. Não! Envolvam eles num único desafio, num único objetivo, que eles vão se ajudar, né? Eles vão se ajudar. Não só a gente vai, né? Fazer intervenção, a gente vai circular, sim, mas as crianças também podem fazer isso. Então, atividade em grupo super importante, tá, gente? A gente não chega sozinho, nem adulto, a gente não chega sozinho no lugar nenhum. E as crianças também não. E elas sabem se ajudar muito, ok? Então, sobre sequência era isso, ó. Gênero, banco de palavras, sistematização. Vamos cuidar a questão da sistematização em relação a produções de texto. Lá para os pequenos, produção de texto tem que ser orientada. Não vão, ah, escreve como tu sabe. Não, isso às vezes causa uma angústia na criança, né? Então, vamos, se é, vamos colocar a sequência de três fotinhos. Vamos colocar uma foto com duas linhas. Perguntar o que que tá fazendo. Ok, gente? Intervenção. Às vezes na oralidade, isso mesmo, foi isso mesmo. Intervenção. Às vezes na oralidade a gente consegue dar o clique que a criança tá precisando. Tá legal? Bom, alguns cuidados nessa sistematização. Eu anotei aqui pra não esquecer. Olha aqui, planejei. Pra não esquecer. Interlocutor. Já falei sobre isso num vídeo. Pra quem que as crianças estão escrevendo e por que que elas estão escrevendo? Elas têm que saber. Por que que elas estão escrevendo? Saber. Mãe, saber. Por que que elas estão escrevendo? E pra quem que elas estão escrevendo? Intencionalidade. Interlocutor. Rapidinho. Ok, gente? Cuidar as folhas em branco. Criança pequena não pode receber folha totalmente em branco pra escrever. Só em alguns momentos. Foram momentos digitados e tal. Mas pra produção textual, vamos fazer isso que eu falei. Das imagens. E aí eles vão escrevendo. Ok? E muitas produções coletivas antes das individuais. Muitas. Eles têm que ter... Imagina a criança tá chegando lá. Vai ter que se acostumar não só com o quadro, né? Tem uma outra ideia super bacana que a Carla também, querida, me mandou no planejamento dela. Que fazia parte das atividades que não estavam na sequência didática. Eles estavam trabalhando com o e-mail. E ela abriu um projetor na sala pra trabalhar a leitura. Foi mostrando pra eles. Olha aqui. Isso aqui é destinatário. O que é destinatário? As crianças iam lendo a tela do e-mail. Gente, né? Coisa de contexto. Fácil de fazer. E do convívio. Eles estavam trocando e-mail com uma autora. Super bacana. E ali ela ia escrevendo, oi, tal, as contribuições coletivas deles, direto digitando e as crianças iam acompanhando no resto do projetor. Escola pública, tá? E é escola pública. Eu sei que a gente tem que variar os nossos recursos. Então, assim, vamos fazer com papel pardo. Vamos fazer tiras e eles têm que ordenar e a gente coloca lá no quadro. Não vamos usar sempre o quadro à lousa pra criança pequena. Porque eles ainda tem a questão da cópia, né? Do processamento. Olhar pra lá e olhar pra cá. Isso é legal. Criança que tá alfabetizada. Por que criança que tá alfabetizada geralmente erra quando copia muito mais do que uma outra criança? Observem isso. Por que, claro, a criança de primeiro e segundo ano às vezes erra o contorno, o espelhamento, né? Mas porque a criança que tá alfabetizada, o que a gente espera é que ela olhe planejamento. Escreva lá planejamento, né? Que ela não faça p, l, a, n, e, j, a, né? Então, por isso que às vezes ela vai trocar uma letra por outra. Mas a criança pequena, não. Imagina, ela olha lá quanto tempo pra copiar. Tem que ter a cópia. Não sou contra. Não sou totalmente contra, não. Isso é importante. Trabalha processamentos cognitivos. Trabalha motricidade. Eu acho importante, sim. Mas vamos cuidar como que isso vai ser entregue. Terceira coisa. Vamos lá, pra gente conversar um pouco mais. Terceira coisa. Consciência fonológica. E dentro da consciência fonológica tem outras consciências e outras competências, gente, tá? Que é a consciência sintática. Todas as consciências metalinguísticas, que é refletir sobre a língua, ok? Só que hoje eu escolhi consciência fonológica pra gente falar de princípio alfabético. Então, consciência fonológica, a gente tem três. Mas isso eu quero mostrar pra vocês um livro que está... Cadê o meu assistente? Ah, está aqui. Livro. Gente, adoro esse livro. Adoro essas professoras que escreveram esse livro. Não é marmelada, é porque é bom mesmo. Quem conhece esse livro, por favor, pode dizer aí que é bom, tá? Práticas Pedagógicas em Alfabetização. Espaço, Tempo e Corporeidade. Esse livro, ele, além de explicar muito sobre alfabetização, teoricamente, elas dão muitas sugestões, gente, de estratégias. Olha só. Não vai dar pra enxergar direitinho, mas de planejamento. Deixa eu ver aqui onde tem imagem. Olha só, pra vocês verem. Olha aqui a janelinha que eu já mostrei num vídeo. Olha aqui. Então, pra vocês verem que tem atividade mesmo aqui. Esse livro é muito bom. E o que as duas autoras trabalham na questão da consciência fonológica? Elas trabalham com três dimensões. A consciência silábica, né? Que eu já falei num vídeo, como ensinar a ler na educação infantil. A de rimas e aliterações, que é então trabalhar tanto com o som final, quanto o som inicial. Por exemplo, o rato, o rio, a roupa, o rei de roma, coisas repetidas nas aliterações. E a consciência fonêmica, que é a última coisa. Que é a questão da letra, que é o mais difícil. Às vezes a gente acha que reconhecimento de abstração, grafema e fonema é consciência fonológica. Faz parte da consciência fonológica. Mas a consciência fonológica é a mais ampla. Começa com entender as batidas das palavras. Tá legal, gente? Então, super importante trabalhar. A princípio, quem não viu os vídeos, de repente, coloca o link aí. O pessoal da minha equipe, eu tenho uma equipe. O link de como ensinar a ler na educação infantil, lá do YouTube. Esse vídeo é bem legal e fala... Eu falei bastante sobre consciência fonológica e o de ortografia também. Acho que podia botar esses dois links desses vídeos aí. Se não der pra botar, depois eu coloco. Vamos pra nossa quarta. Quarto eixo bem importante. Habilidades da leitura, gente. Três coisas eu trouxe. Tem muito mais. Mas três coisas importantes pra trabalhar com as crianças. Vocabulário. Tá? Vocabulário. Estratégias de vocabulário. Então, banco de palavras. Quadro de palavras na sala. Trabalhar com uma palavra de uma história. O título. O glossário que eu disse pra vocês. As crianças podem ter um glossário com A, B ou C. Que palavrinhas eles já aprenderam e viram ali e às vezes ir retomando. Vocabulário. Ofertar vocabulário. Atividades, por exemplo, de leitura. A gente entrega cinco palavrinhas. Vocês têm que achar só a palavra tal. Aí vamos ver quem vai achar primeiro. Tem o jogo do pare também, que é uma latinha. Coloca várias palavras ali. Ele só tem que achar, se tá trabalhando lá na sequência o T e o D, as palavras que começam com o T ou as palavras que começam com o D. Só pode quando tu achar, tu lê essa. Tá legal o jogo do pare. Fluência. Outra dimensão das habilidades da leitura. Ó, vocabulário, fluência e compreensão. Super importantes. Compreensão. Dá pra trabalhar compreensão no primeiro ano? Dá e deve. Com todas aquelas nossas estratégias de seleção, predição, inferência, motivação. Tá? Sem esquecer da motivação sempre. Pra quem que a gente tá lendo? Por que que a gente tá lendo? E volta. Depois da motivação. O que vocês acham que tem aqui nesse texto? A gente volta pra ver se era isso mesmo. Você faz um levantamento lá das... O que palavras vocês acham que vão ter nessa história, pela imagem que vocês estão vendo? Aí a gente volta e... Era isso mesmo? Retoma. Se tem uma palavra que não conhece lá no texto, explica e lê de novo pras crianças a frase, pra daí fazer sentido em toda a frase. Ok? Habilidades da escrita, pensar que, gente, a escrita é um processamento que envolve muitos sistemas ao mesmo tempo. Então, ela tá envolvendo memória, a leitura também, tá? Memória, atenção. E a gente tem vários tipos de memória e vários tipos de atenção. Já adianto que vou dar uma palestra, já estou preparando ela, num congresso nacional de neurociência. Ele é online e gratuito. E a minha palestra vai ser exatamente sobre isso, quais os processamentos cognitivos que estão envolvidos na alfabetização, em relação, principalmente, qual o tipo de atenção, como desenvolver a atenção e como desenvolver a memória. Vou colocar o link aí depois pra vocês se inscreverem no congresso. Esse é CONAPED, vão ter outros palestrantes maravilhosos lá, tá? Falando sobre temas como TDAH, autismo, neurociência aplicada pra alfabetização, bem legal. Acho que vale a pena, acho que todo mundo tem que fazer. Gratuito da sua casa, online. Eu também vou assistir as outras palestras. Então, já adianto isso. Vou trabalhar sobre processamentos cognitivos da alfabetização. Especificar bem a memória e a atenção na alfabetização. Então, habilidade da escrita aqui, motricidade, né? Que a gente tá trabalhando, a gente não pode esquecer que as crianças, todos aqueles rabiscos estão virando letras e a gente tem que desenvolver isso com eles. Memória, né? Super importante. E ortografia. Eu já falei sobre ortografia em outro vídeo. Em algum momento ela vai começar a aparecer lá no terceiro ano. Aí entra os nossos objetivos. O que a gente quer no primeiro? O que a gente quer no segundo? O que a gente quer no terceiro? O Arthur Gomes de Moraes fala muito sobre isso. O que a gente tem que esperar? A gente tem que saber o que a gente tem que esperar do nosso aluno de cada ano, né? Como é que ele tem que chegar lá no final? Como é que ele chegou e como é que ele tem que ficar no final? Ok? E no terceiro ano a gente vai começar a trabalhar sim as relações ortográficas. Entendendo que as crianças têm que aprender esse contexto da ortografia, né? É uma questão cultural essa convenção. Totalmente cultural, né? A gente tem que, depois que faz toda essa abstração aí do princípio alfabético, começar a ensinar as irregularidades da língua, trabalhar com tudo isso. Já falei em outro vídeo. Tá bom? Para os maiores. Vamos ver se eu consigo ver algumas perguntas. Acho que no computador fica mais fácil. Vão me contando, gente. Vão me contando aí de onde vocês são, que turma vocês trabalham, quais as maiores angústias. Vamos ver se a gente consegue se ajudar. É legal, assim, depois vocês podem se responder, né? Se ajudando, se trocando ideias, né? Não só eu. Vamos ver. Esses adivinhas são trabalhados como? Entrega para crianças? Fichas? Sim, entrega. E aí, é aquilo que eu disse. Você pode entregar para algumas um adivinha ou só uma palavra, né? Se não for adivinha. Ou se não vai ser, se vai ser pelos adivinhas. Tá legal? A Ariane falou, opa, caiu a live. Caiu? Caiu ou tá aí? Rafael, isso mesmo. Intencionalidade é a palavra. Se a gente tem, a gente tem que planejar e fazer, tem que ter intenção. Se não, o que é super importante, essa questão eu falei rápido da sequência didática, né? Porque a gente não tem muito tempo aqui. Mas, essa é a questão da intencionalidade. Eu sei porque que eu estou fazendo. Não é a gente entregar um dia uma atividade de folhinha, outro dia outra atividade de folhinha. Não. Olha só. Eu mostrei para vocês da Carla uma folhinha de registro. No mais, ela foi fazendo várias coisas a partir de um mini conto, né? De um poema pequeno. Então, quantas coisas a gente consegue explorar só a partir de um gênero textual? Bom, a Viviane perguntou se eu podia disponibilizar este modelo. A Carla, como eu disse para vocês, disse que sim. Tá? Então, eu posso ver. Vamos ver como. Uma ideia, de repente, vocês já deixaram o e-mail de vocês aí. E aí, de alguma forma, eu vou mandar para vocês. Tá? Então, deixa o e-mail ou me manda por mensagem. Se não quiser escrever aí no comentário, me manda por mensagem o e-mail. Ok? Ok? Compartilhado. Se vocês tiverem coisas para compartilhar, quem sabe a gente não faz uma outra live com material de vocês. Tá bom? A gente está aí para se ajudar. Tenho muitos níveis diferentes na minha sala. Ótimas dicas. A diferença está na intervenção mesmo. Da professora com aluno e aluno com aluno. Muito bem. Adorei. Intervenção aluno com aluno. Não tinha usado bem esse termo, né? Só falando. É verdade. É verdade. Aluno com aluno fazendo intervenção. Bom, como avaliar? Acho que eu já consegui responder um pouquinho, né, Dani? A questão das atividades diferenciadas. Não precisa, não te preocupa, não precisa ser sempre. Mas é mais na questão da oralidade. Planeja, sim, pelo menos uma ou duas vezes por semana, dependendo do como é que é o ritmo da tua organização. Então, aí os momentos que vão ser, olha só, lembra? Vou mostrar para quem não estava. Uma atividade simples diferenciada. Ó. Simplesmente ela reduziu o número de desenhos que eles têm que identificar ali o T. Uns têm quatro, outros têm seis. Ok? Esse é o tipo, mas tem outras. Outras ideias para fazer. Tá? O que mais? Simplesmente ela tem dúvida. Oi, Renata. Ah, eu tenho uma novidade. Que bom que a Renata entrou. Renata vai... Renata, vou falar sobre a Renata. Renata Esperraque, minha colega, minha amigona, professora da URGS agora, né? Agora não, acho que já faz uns seis meses, né, Renatinha? Renata Esperraque. E... Super Mega Blaster especializada em alfabetização, mestre, doutor em alfabetização, vai me conceder uma entrevista. Acho que não vai ser ao vivo, mas depois eu vou disponibilizar ela, gente, nos canais, tá? E ela vai falar sobre como incluir todos os alunos aí, como planejar para esses diferentes níveis. Hoje a gente pincelou, mas ela vai... Podem mandar perguntas aí, que daí eu vou passando para a Renata. Podem mandar perguntas, as maiores dúvidas de vocês em relação ao planejamento diferenciado, pedagogia diferenciada. Sobre isso que eu vou conversar com a Renatinha, tá bom? Uma pergunta aqui, tem pergunta? Ah, boa pergunta. E isso serve para todas as turmas, Dani, olha só. Sou de Catanduva. Na minha turma tem quatro alunos que sempre ficam atrasados. Quando estou trabalhando lousa e caderno, o que fazer neste caso? Pois os outros vão no ritmo. O que fazer com esses? Os outros acabam se dispersando devido a demoras. Me ajuda o meu primeiro ano na primeira série. Ok. Isso serve, pessoal, para todas as turmas. E eu vou falar a partir da minha experiência, tá bom? O que eu fazia? Você vai combinar, principalmente porque o primeiro ano, aí, lousa e caderno é mais complicadinho, né? Talvez tu tenha que iniciar com essas atividades aí mais prontas. Uma atividade que eles possam colar no caderno e fazer, tá legal? Mas o que a gente pode fazer com essas crianças? Essas crianças não têm que copiar tudo, né? Tu vai combinar com elas, que naquele dia objetivo delas, a intenção para elas é copiar a data, né? Vamos dizer assim. E aí, tu já leva para ela escrito o que ela tem que fazer. Facilita um pouquinho esse tempo, né? Isso serve para o terceiro, quarto, quinto ano, gente. Principalmente se a gente tem uma criança lá com TDAH na sala de aula, né? Que vai ter, sim, se ele tem um déficit atencional, ele vai ter muita dificuldade para copiar, para sistematizar. É melhor que a gente leve já gráficos prontos, né? Perguntas específicas prontas, trabalhar com isso. Isso é legal para o primeiro ano também, para eles completarem os quadradinhos. Então, assim, combina, faz diferenciado, né? Se é lá no terceiro ano, no quarto ano, e vocês estão trabalhando naquele dia um desafio, dois, três desafios matemáticos, ele vai fazer um desafio matemático e vai te mostrar, né? Então, assim, combina. Eu acho, assim, naquele dia, e dá feedback. Conseguiu, olha só, hoje tu fez um, amanhã tu vai fazer dois, ok? Para ele é o suficiente, gente, né? Se vocês estão vendo que ele está, assim, acompanhando os conteúdos, não tem problema. Ok, gente? Então, assim, essa pergunta também vou levar para a Renata, porque a Renata vai me ajudar bastante, porque ela tem bastante experiência com o primeiro ano. Então, fiquem ligados que semana que vem a gente já está colocando essa entrevista no ar. Mas, a princípio, é isso. Ok? 10h46, começamos. Olha, fomos bastante tempo aí, hein? Eu acho que eu vou... Depois, é a primeira vez que eu faço live, gente, mas depois eu vou deixar disponível aqui. Eu acho que tem como, né? A gente conclui e deixa disponível ali na página. Vocês podem ver, rever, compartilhar, né? Eu acho que dá um feedback aí. Lembra que eu falei lá no início? Se... Pergunta da Daniele Barbosa. Quais métodos você utiliza? Bem boa essa pergunta, tá? Bom, gente, o que a gente tem conversado bastante, né? Eu acho que houve aí uma época, talvez quando a gente... Quando eu, não sei, né? Já estou mais velhinha, mas enfim. Que a gente... Ficou aquela discussão da gente trabalhar a partir do contexto da criança, tentou fazer uma adaptação do construtivismo, né? O que a gente está pensando agora? Que tem que ter procedimento, que tem que ter metodologia, que tem que trabalhar com sílabas, que tem que trabalhar com alfabeto, que tem que trabalhar com métodos. Métodos, os métodos a partir da nossa intencionalidade, o que a nossa turma está precisando, né? Eu falei um pouquinho no início, depois vocês vão poder ver quando eu falei de planejamento, né? Os procedimentos, a gente vai trabalhar com consciência de som, de letra, nós vamos trabalhar com palavras, vamos trabalhar a partir de banco de palavras, em outros momentos nós vamos trabalhar com som de sílaba, nós vamos trabalhar, não sei se eu falei, com som de alfabeto, não é só o nome da letra, nós vamos trabalhar com os sons que eles fazem. Essa sequência didática que ficou disponível para vocês, ela está trabalhando com a diferença do T e do D, que o outro a gente faz mais som nas cordas vocais. Está trabalhando, a gente pode levar um espelho, a gente pode levar as boquinhas para eles verem o quanto eles abrem no A, no B, para fazer o som de sílaba. Eu tenho uma turma de quinto ano, onde metade da sala precisa ser alfabetizado. Realidade do nosso país, gente. Por isso que a gente tem que pensar em todas essas estratégias que a gente está conversando, nos especializar cada vez mais, nos formar cada vez mais, para a gente dar conta, sim, lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro desse ciclo de alfabetização. Eu entendo todos os contextos. Óbvio que entendo, né? Mas vamos dentro do possível. Eu gosto de dizer, nas palestras que eu dou, que às vezes a gente tem que... Tem coisas que nos incomodam na nossa profissão realmente, né? E eu acho que é legal quando a gente para para pensar que nos faz tão bem quando a gente se sente bem no lugar que a gente trabalha. Então, às vezes é para nós também, né? Planejar, ter intenção, pensar na metodologia. Essa questão do quinto ano, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer atividade diferenciada, vai ter que trabalhar com intervenção e avançar com quem precisa avançar. Trabalhar nessa questão da média, da turma e fazer atividade diferenciada. Talvez na tua turma, tu vai ter que dividir mais a questão por níveis e fazer intervenções pontuais. Faz numa semana com um grupo, outra semana com um grupo, né? Dentro do possível, deve ser bastante, deve ser vários alunos, um número grande, enfim. Então, faz isso. Divide eles em grupos e aí a gente não pode ter a ilusão que a gente vai conseguir atender todas as crianças, gente, na mesma semana. Então, a gente vai pensar assim, o meu olhar essa semana vai para o fulano, fulano, fulano. Na semana que vem vai para outras crianças e assim por diante. Tá bom? Acho que é isso, então. Me digam aí se vocês gostaram, me deem sugestões para outras lives. Mas eu acho que o mais importante é o que a gente conversou. Intencionalidade, intervenção, planejamento, sequência didática, respeitando as atividades permanentes ou atividades aleatórias, né? Que podem também entrar no nosso planejamento. Olha o Fábio tá aí, o Fábio é pai de uma... Que foi minha aluna, está enorme agora, Betânia, querida. Oh, que legal, gente. Ai, Viviane, de onde você é, Viviane? Me escrevam, gente, porque aqui na live eu consigo falar mais, né? Do que nos vídeos, assim, para a gente se conhecer. Então, vão deixando ideias aí. Essa semana sai essa entrevista que eu disse para vocês, sai mais vídeo. Então, sigam lá o Instagram, que é Clarissa Pereira Pedagoga. Em cada plataforma eu vou colocando algumas coisas diferentes. No site tem dicas, tem artigos. Eu já dei a novidade que a gente vai começar. Essa semana já vai ter um artigo de matemática lá, que a Yasmini Esperafico vai escrever para o nosso site. Tá legal, com ideias bem pontuais. A Yasmini, além de doutora na área da matemática da educação, ela é doutora em educação, trabalhou com matemática no mestrado, no doutorado, e é psicopedagoga. Então, ela vai trazer coisas bem pontuais também de dificuldades, de transtornos, de aprendizagem da matemática. Erivane, você não assistiu do início, mas a live vai ficar disponível. Você pode ver toda, tá? Não tem problema, assista. Vai ficar disponível e eu vou tentar. Eu vou tentar, gente. Eu sou nova aí nas questões digitais. Eu não sei se tem como, mas eu vou tentar que a gente disponibilize também no YouTube, que daí fica lá, porque às vezes na linha do tempo do Face se perde, né? Então, eu vou tentar disponibilizar no YouTube essa live. Dani, amei sua voz, minha calma, continue assim. Você faz com que ficamos ainda mais apaixonadas por essa... Ai, mas a gente tem que ser apaixonado, né, gente? A gente já tem tanto problema na educação se a gente não for apaixonada pelo que a gente faz. A gente não tá nem se respeitando, né? Então, que legal. E... Não, porém, preciso aprender muito, não. O que que eu te disse? Não vamos ficar ansiosas. É normal. Dois dias de trabalho, três, Reve. É normal. As crianças estão com ritmos ainda. Até de férias estão chegando agora, né? Então, é super normal. Gente, e deixa eu contar uma novidade bem feliz pra vocês. Até o fim da vida. Eu já dei aula pra... Fiz um estágio também na universidade. Já fui aluna, né, de pedagogia. E vou dizer, até na graduação os alunos têm ritmos diferentes, porque nós somos diferentes. E nós temos desenvolvimentos cognitivos, processamentos cognitivos, que estão... Cada um tá num momento, né? Então, os ritmos diferenciados vão ser pra sempre. Não é só no primeiro ano. É no primeiro, no segundo, no terceiro. Essa ideia de escola homogênea, não tem. A gente não... E não é bom ter, né? Como é bom conviver com a diferença. Então, assim a gente vai aprendendo. Sou alfabetizadora há muitos anos na prefeitura vizinha da minha cidade. Mas sou muito ansiosa. Me cobre de... Quem não é professora que não é ansiosa? Gente, vou contar pra vocês se eu dormi essa noite pra fazer essa live pra vocês. Porque é uma aula, né? A gente gosta de dar aula. Eu acho que eu nem dormi. Então, a gente já tá bem só. Isso aí eu não vou conseguir facilitar. Isso eu não vou conseguir ajudar. Mas eu consigo ajudar dizendo assim, ó. Se a gente se preparar. Se a gente estudar. Se a gente gostar do que a gente faz, vai dar certo. Acho que essa é a minha maior lição de experiência aí. Enquanto professora, professora particular, que eu também sou. Né? Então, acho que essa é a lição que fica. Trabalhando com crianças com dificuldades de aprendizagem. É isso. Se a gente se enche, se a gente mergulha, né? Se a gente fica aí inundado de estratégias, as coisas vão acontecer. Eu gosto assim, que não falte, né? Então, que a gente tenha várias ideias. Não é questão de ter várias atividades. Não. É ideias. Né? É saber trabalhar a partir da atividade que a gente tem naquela semana. Amo novas ideias e estou sempre pesquisando. Ai, que legal. Ó, meu assistente. Vem da mãe, assistente. Não quero. A Renata vai ser no YouTube. Ah, vou sim. Gente, olha só. Quem não se inscreveu no meu canal, vai lá se inscrever no meu canal. Porque a entrevista com a Renata vai ser disponibilizada no YouTube. Tá? Então, vai estar no YouTube. Retomo também que eu vou colocar o link do Congresso Nacional de Neurociência. Ok? Que eu vou dar palestra. Disse pra vocês que vão ter vários assuntos legais. E eu vou trabalhar sobre processamentos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita. Especialmente a memória e a atenção. Que tipos de memória. Como desenvolver. Tá? Como desenvolver a atenção. A atenção seletiva. Enfim. Ok? Então, depois eu coloco... Esse meu ok tá ótimo, né? Tá bom, gente. Depois eu coloco pra vocês aí o link. Pra vocês verem mais. Olha a Carla entrou. Foi a Carla que entrou. Carla, muito obrigada. Todo mundo querendo suas atividades, Carla. Eu disse que você disponibilizou com o maior carinho. Acho que ela entrou. Foi ela, né? Eu vi a toga. Acho que é ela, sim. Carla, todo mundo adorou suas atividades. A gente viu, assim, por cima. Tá aí, gente. O link do... A Carla disponibilizou pra nós a sequência, tá? Não tá os planos diários. Mas depois eu vou ver se ela vai disponibilizar mesmo as atividades que eu mostrei. Tá? Pra gente compartilhar. Claro que vocês vão adaptar. Isso é importante. Às vezes a gente troca, troca, troca atividades. Mas o mais importante é a gente pensar nas intervenções específicas pra nossa sala, né? Vamos cuidar, assim, com as folhinhas, as folhinhas. Lembra que eu falei pra vocês? Eu só mostrei uma folha que era de sistematização. No mais, ela usou outras coisas, outras estratégias. Usa de vinhas pequenininhos. Pode entregar as palavras, fazer lista. Então, olhem aí a live pra vocês verem. Tá bom, gente? Então, olha só. Instagram. Clarissa Pereira Pedagoga. Eu não consegui botar só Clarissa Pereira. Então, fica Clarissa Pereira Pedagoga. Mas é bem fácil de achar, tá? YouTube também, Clarissa Pereira Pedagoga. Só digita lá, Clarissa Pereira Pedagoga. Mas tem os links aí na página. Carla, querida, beijo. E o que mais aí? YouTube... Ah, o site! O site tá bonito. Entra lá no site. www.clarissapereira.com.br Já contei que vão ter especialistas escrevendo lá, por enquanto, de matemática. Mas temos psicólogas que também vão, ok? Então, vai ficar recheadinho esse site, tá? E vamos ver se a gente vai fazendo outras lives, vão dando ideias aí. Porque... Gostei! Eu achei que eu ia ficar mais nervosa. Mas eu gostei, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Pra quem acordou, né? Pra quem quis vir participar. Enfim, pra quem foi avisado e entrou. Entrou um pouquinho. Eu fiquei bem... Tô bem feliz. Porque eu acho que é isso que eu quero, assim. No momento que eu decidi pela página, eu quero compartilhar. Eu quero que a gente se encontre, pra gente pensar mesmo a educação, né? Uma das coisas que me incomodou sempre na minha formação, principalmente acadêmica, enquanto acadêmica, enquanto... E na prática, é tantas instâncias aí. Às vezes, aparecem umas pessoas falando... Nos ditando regras, né? Então, eu quero dar voz aí. Eu quero, de alguma forma, representar vocês. Tá bom? Representar as professoras que estão lá na sala de aula, as pedagogas, as especialistas, os estudantes de pedagogia, todas nós. Tá, gente? Então, beijo pra todas. Então, aí, Elisângela... Nossa, não tem como ver todas. Viviane, Erivane, Nara, minha mãe... É bom, a família apoia, faz audiência aqui, uhul. Ok? Tchau, gente! Muito obrigada! Ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Tchau! Beijo! Nos vemos na página. Vou concluir aqui, bem devagar, pra gente não perder a live. Concluir. Tchau! E aí